O crime de violência chocou a população de Rolim de Moura na noite do último sábado. Um indivíduo foi preso pelo patam após invadir uma residência e agredir a vítima. De acordo com informações, o indivíduo buscava subtrair uma botija de gás, quando foi surpreendido pelo morador que lá estava. Em posse de uma faca, o agressor ameaçou e agrediu a vítima, e conseguiu escapar e pedir ajuda. O patam agiu rapidamente e prendeu o suspeito, identificado como Lucas Ferreira. Ele foi reconhecido pela vítima e levado para o NISP para os procedimentos legais.